Olha que bacana meus amigos, estou fazendo entrega na madrugada e olha só o flagra Já vai deixando o seu joinha, bom dia, boa tarde, boa noite Olha só o flagra da natureza E aí man, beleza? Olha só, peguei ela atravessando na rua Nossa, olha só que bacana Olha o flagra, me assustei, ela atravessou na frente da moto E olha só que bacana Já deixe seu joinha A cobra atravessando a rua na madrugada Olha que maravilha, que espetáculo Vai lá amiguita, vai antes que algum carro te atropele Vai que vai Espetáculo, hein? Esse foi o flagra, hein? JB Horta na Laje Surpresa da madrugada Ou da noite, né? Que eu não sei ainda que hora que é Acho que não deve ser madrugada Daqui a pouco eu desculpo É isso aí meus amigos Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos Vai deixando seu joinha Sempre que eu tiver uma surpresa Eu compartilho com vocês Bacana? É isso aí meus amigos Valeu Deixe seu joinha Tchau 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 Tchau